DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Anjo de fogo, recebe na janela Sorriso lindo, eis a dona bela O coração palpita com vibração Na mão tão lindo da Cinderela Não posso expressar momentos não vividos Pelos que se foram por mim que jamais vão ser esquecidos Veja atas aço, conspiram a nosso favor Às três da manhã, essa rima foi escrita com muito amor Não peço uma chance, não, não, não sou um anjo Pois desse eu passo, não tem revanche Saquei da Glock, tenho seu charme Sabe que é top, vem no perfil Mas com cuidado, com seu olhar hipnotiza Cuidado o recado, camisa nova Como o bruxo que fez sua parte Foi o melhor do mundo e apresentou o futebol arte Comigo tem meu respeito antes de fazer o gol Confundindo o adversário sem preconceito Suas pernas transpassam de tanto efeito Mas não é tão lindo, lembrando dela Vejo o sorriso da dona bela Toda mulher tem seu efeito angelical Mas com essa moça tem algo estranho Fora do normal, não tem como olhar pra trás Sai do meu centro, se te custa sua paz Já é demais como uma droga, bebida Pensando que é liso, que deixa um aviso Tudo que escrevo não é feito sem pensar Sempre lembrando de você Que chega a me desconcentrar O símbolo do Japão é tão fofo É o urso e o pão Duvido daquele que se apaixona Lucido, descobrindo no coração Não tem quem manda Morena linda, linda morena Cheia de vida, que vale a pena No coração, que veio pra ficar Papel e caneta na mão Sentei na mesa pra expressar Eu, eu dou a chance das pessoas Acompanhar minha história Privilegiado, eu mando um salve aos que segue Pois irei entrar pra memória Você nunca me levou a sério Em nenhuma hora Põe o maior pintor do mundo Hoje já pintou você agora Saiu fora, anjo de fogo Recebe na janela Sorriso lindo, eis a dona bela O coração palpita com vibração Na mão tão lindo da Cinderela Não posso expressar momentos não vividos Pelos que se foram por mim Jamais vão ser esquecidos Veja atas as que conspiram a nosso favor Às três da manhã, essa rima foi escrita com muita amor Não peço uma chance, não, não Não sou um manso, foi do seu passo Não tem revanche, saquei da Glock Tenho seu charme, sabe que é top Vem no perfil, mas com cuidado Com seu olhar hipnotiza Foi dado o recado, camisa nova Como o bruxo que fez sua parte Foi o melhor do mundo e apresentou o futebol arte Comigo tem meu respeito antes de fazer o gol Confundindo o adversário sem preconceito Suas pernas transpassam de tanto efeito Mas não é tão lindo, lembrando dela DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Veja atas as que conspiram a nosso favor Às três da manhã, essa rima foi escrita com muita amor Não peço uma chance, não, não Não sou...